Que merda é essa, não é isso que o agarro Cortaram a cabineira do CZ E a Maria Salvatão não pode mais virar João No muro do Trump vai ter infiltração O Benfico tá cheio de pijama Ah, eu tô maluco, que merda é essa Já não ficou doidão, não valeu o anão E quem faz um coito, é x de xilindra lá em meu cu Ah, eu tô maluco